Música Ouçamos Jesus a cantar Glória ao louvor rei da paz Paz da terra ao rei chegou Deus o mundo perdoa Relovemos com fervor Relovemos ao Senhor Ele é o nosso grande Rei Rei do Ciro Rei do Ciro Rei dos Anjos A cantar Cantam Glória ao louvor rei Paz aos homens Ele traz Paz com Deus E sobre Rei Ouçam povos exultantes E não são os triunfantes Aclamando O Senhor Jesus Cristo Redentor Toda a terra E altos céus Canta em glória O novo Rei Anjos das mansões Anjos das mansões Glória Boas novas Vem trazer Proclamando a nossa história O Messias já nasceu Adoremos 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 O novo Rei Glória Inercio Sincero Glória Inercio Sincero Natal 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 Cantai que salva no chico, orgulho pelo rei E as nações a ele são Contentes vos rei, contentes vos rei Aos e incontentes vos rei Aos e incontentes vos rei Glória ao novo rei da paz 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 Não sei o rei